Você foi a primeira a entrar na casa? Sim. A primeira, né? Eu lembro. Eu entrei lá no loftzinho e a primeira... E, assim, o Big Brother, todo ano, ele muda. É um programa... Assim, eu não diria completamente, porque a gente tem uma ideia sobre o Big Brother, mas quando acontece a interação entre os participantes faz o programa ser diferente a cada ano. O que cada um aqui participou foi completamente diferente do outro. Mas, assim, essa questão de famosos e anônimos assusta muito quem não é famoso, tem muito medo. A gente via a galera famosa muito maior, porque tinha experiência por isso, por aquilo. E, no meu caso, eu entrei... Eu sabia o que era um Big Brother, mas eu entrei tão eufórica, tão deslumbrada de felicidade que eu esqueci de qualquer coisa. E agora, por que tu botaste a tua mochila na minha cama? Então, eu fiquei totalmente vulnerável, eu me entreguei completamente, dei uma surtada nas primeiras semanas que nem eu me reconhecia. E uma coisa que o Ju também falou, a gente assistindo aqui, a gente se sente tão superior e tão maduro, e a gente vendo... Até eu me vendo hoje, eu faço... Como ela era boba! Tipo, eu faço assim... Meu Deus, que ingênua! Como eu era ingênua! A gente vendo de fora, a gente sempre acha que agiria de uma forma diferente, que seria mais forte, que seria mais inteligente e mais malicioso. Mas lá dentro é como se você tivesse despido de tudo e você estivesse um bebê ali. E, de fato, é. Suas vulnerabilidades, elas aparecem. Seus monstros, tudo aparece. De bom, de ruim. E o choro? E tudo. O choro é uma coisa incontrolável. Eu não sou uma pessoa de chorar assim. É uma coisa que me irritava, me incomodava. O quanto eu chorava, e eu não conseguia conter o choro. E aquilo foi me dando um desespero, que foi onde eu... Falei, não, eu quero sair, porque eu não conseguia controlar. Eu tô acostumando a lidar com pressão psicológica, mas aqui tá f***. É assim. Pressão psicológica é o que eu mais passo na minha vida. Porque eu não paro de chorar, não aconteceu nada pra eu estar com tudo isso na minha cabeça. Eu acho que é isso, essa confusão emocional, assim. Você não sabe o que tá acontecendo. Uma coisa que eu lembro que a Ju falou pra mim lá dentro, quando eu tava me... Já assim, ah, eu quero ir embora. Eu olhava pra ela e ficava, eu quero ir embora. Aí eu pode ir embora, eu quero ir embora, brincando. Mas antes de você falar isso, você me deu uma força, lembra? Brincadeira, claro. Quando você pegou, você falou assim, não é o erro que te define, é a forma que você vai lidar com ele. Deu, é, mas eu quero ir de você entovar. Foi isso. É assim, teve aquele momento, teve o documentário, teve... Meu Deus. Tudo que aconteceu. Você consegue realmente hoje, porque, enfim, passou o tempo, e eu tô aqui de novo falando sobre isso. Tudo bem. Então, eu sei que seu sorriso mostra que tudo bem, mas tudo bem mesmo, assim. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Você acha que realmente, assim, teve um exorcismo? Teve. Saiu, assim. Saiu, teve que sair, né? Teve que sair, rolou uma sessão de limpa, limpa, limpa tudo. E aí eu fiz a terapia, que o Brasil me falou, né? Vá se tratar, vá se tratar, garota. Aí eu fui, eu me tratei, e aí eu fui pegando todos os ensinamentos, e foi muito interessante me ver naquela posição. Eu também me odiei, eu também acabei me cancelando, e isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, a pior rejeição que eu poderia sofrer era a minha comigo mesma, sabe? Então, eu entendi todo esse processo, eu sou muito grata pela experiência, não me arrependo de ter entrado no Big Brother e pretendo entrar com 50 anos. Vocês querem a vovocida? Ah, que legal.